É zoeira, é agora, it's time do seu react semanal de One Piece, dessa vez do capítulo 1031 eu vi que o Sanji foi parar nos trending topics do Twitter e eu não sei se devo hypar ou me preocupar, certo? Vamos lá galera, quem tá aí na Twitch, manda sub, manda beat, manda donate, é isso aí, ó, Santo Mano, obrigado pelo seu sub, quem tá aí no YouTube, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as vindouras notificações e gente, ainda hoje eu entro ao vivo de novo às 6 da noite pra jogar o começo do gameplay de Horizon Zero Dawn e a gente vai zerar a Kena. É o começo de um jogo, fim de outro, tá bom? E se liga na grade de programação da semana que vem, aqui na Twitch, que eu vou tá trazendo o Força Horizon 5 e também o GTA Trilogy Remastered, tá bom? Vamos lá! Eita, eu tô lendo pelo negócio da OPEX aqui, né, nem pela página. Capítulo 1031, O Guerreiro da Ciência. Ai gente, meu Deus do céu. O Sanji nesse capítulo começa a se mostrar um exímio, ele não é o inteligente do bando, né? Não tem aquela coisa que ele fechou os portões da justiça em Eneslobe, ele é o crânio, né? Pô, será que seria muito legal se isso acontecesse? Se uma vibe do despertado, o fator de linhagem do Sanji fosse a inteligência, né? Que nem quando um humano se comesse um rito rito no mi, modelo humano, o fruto do Chopper. Seria muito louco isso. Carai, que color spread, viu? Pô, zorão aí, representando. Que legal, gente! Qual é o critério? O segundo braço direito do capitão? É, né? Sabo do Dragon, Shiryu do Barba Negra. Pô, Shiryu chegou bem depois. Que consideração do Barba Negra, né? Com Jesus Burgues. Lafitte, né não? O Beppo é do LOL. Zoro é do Rufy, né? Marco do Barba Branca. Chupa esse. Sacanagem. É, o Killer do Killer. O Killer podia ter sido desenhado um pouquinho mais pra cima, pra espada do Zoro não tá tapando, né? Katakuri da Big Man, King do Kaido, Ben Beckman do Shanks e Heide do Roger. Que legal, velho. Que legal. A Batalha Decisiva de Onigashima. Edição do Clímax do País de Uano e capa colorida. O volume 101, à venda no dia 3 de dezembro. Os volumes 99 a 101 possuem capas conectadas. Carai. Capítulo 131, Guerreiro da Ciência. E ó, olha no ódio One Piece. Olha as espadas. Isso é o brasão do Shimotsuki, pô. Você que pensava que Zoro era do povo. Rufy era do povo. Sandy era do povo. É tudo uns filhinhos de papai. Todo mundo é filho de alguém importante nesse negócio. Queria que pelo menos o Zoro não fosse, né? Mas vamos lá, vamos aí. É... Olha, é, né? Capa da Jump. Que legal. Yamato, Rufy e Momo pulando para a batalha. Eles carregam os sonhos dos seus antecessores. Maravilha. Mas não é sobre... O propósito herdado não é a linhagem, né? Você não herda o propósito do seu pai, do seu avô. Você herda a ideia, né? É uma ideia. O Rufy mesmo pode nem ser descendente do Joy Boy. Tá herdando o propósito dele. Por favor, Oda, não bota o Rufy sendo descendente de Joy Boy. Por favor. Né? Bom... Começou. Após a trombada, ela foi esmagada pelas vigas de aço. Esmagada o quê, velho? Se Big Man não levantar desse negócio, eu paro de ler One Piece nesse capítulo. Nem mesmo a Big Man poderia sobreviver a isso! Nossa, velho. Quando eu vejo esses balõezinhos de Arf Arf... É porque ferrou, velho. Toma essa, sua bruxa monstra. Então o despertar da sua Dik Dik no Mi permite que você transforme outras pessoas em imãs. Quanto tempo dura? Por que diabos eu deveria te contar isso? Oxi. O que é que é? Parou de ir vigas até a Big Man? Nossa! Cara, falei o quê, velho? A Big Man? Ela tá acordando! Raifu or... O Shiruku. Eu jurava. Já tava saindo aqui da minha boca, ó. Um death. E ela perguntou por o Shiruku? Porcaria, ela tá usando só um pouco. Ô, Shiruku, nós ainda temos algum sobredo, né? Ah, não. Nós jogamos fora. Estragou comida, se lascou, velho. Uma lição mais poderosa do que o próprio flashback do Sandy. A Big Man vem te pegar. Vou falar pra Léo, meu filho. Estragou comida, ó. A Big Man vem te pegar, viu? E mostra a boneca ali pra ele. Minha boneca de feltro. Vocês tão ligados, né? A boneca ali, ó. É isso aí. Vou mostrar. Eita, calma, calma. Vai, câmera. Vamos lá. Então, ela vai tomar nossas vidas? Ai, tá... Velho, pegou a vida da galera mesmo, pô. O que é que ela pretende com isso? Vivam! Sim! Olha a era que legal, né? Ela naquela forma de nuvem carregada de raios. Eu utilizarei... Carai! Eu utilizarei o ano do meu próprio tempo de vida também. Ninguém dessa rala tem almas poderosas o suficiente. Impossível! Big Man! Carai! Meu amigo! Meu amigo! Olha isso! Eu amo essa velha doida, bicho. Tem que ser o Final Boss. Barba Negra! Meu ovo, meu amigo! Meu ovo! É o cara Big Man! Essa mulher tem que estar em todos os arcos, pô. Mas, Matheus, não ia ficar repetitivo? Não! Não! É Big Man! Big Man, velho! Carai! Que... Tá saindo fogo dos olhos dela, ué! Ela ficou ainda maior! Faz décadas desde que eu senti uma dor como essa! Admito que vocês são fortes! Trafalgarol! Capitão Kid! Capitão Kid! Vocês dois, Irufi do Chapéu de Palha, estão sérios em tomar nossos tronos! Peguem, se forem capazes, o trono de Yonko! Eu preciso derrubar monstros como você, se eu quiser descobrir a verdadeira história. Não vamos mais nos segurar! Nós estamos indo com tudo! Eu não dou a mínima para o que vai custar! Eu vou arrancá-la daquele trono! Carai, velho! E a... As costas dela... Como diabos ela ficou tão grande? Nós estamos no inferno! O castelo virou um inferno! Há tantos inimigos à frente, eu terei que ir pelo Salão Iwato! Salão Iwato! Carai, é onde tá o Apu e Drake? Espere! Eu disse para se acalmar! Você tá falando sério? Scratch Doom! Eu vou retribuir o Chapéu de Palha, acabando com você. Eu entendi como seus ataques funcionam. Num relance, parece que suas técnicas atingem aleatoriamente. Mas isso não é verdade. Eles seguem uma linha de visão. Seu alvo só precisa ouvir você. Você está estragando o jogo! Não importa, cara! Eu tenho três numbers me dando cobertura! De qualquer maneira, você tá ferrado! Saca só! Jovem Mestre Iwato? Velho, como se a confusão tivesse pouca! É! Drake! Apu! Por que um dos Tabiropos está aqui com o informante... Iwato? Iwato está contra o Kaido! Tentar se aliar ao Drake foi um fracasso. Hora de mudar de estratégia! Jovem Mestre! Eu tenho algumas novidades pra você! Vamos agitar juntos! Agora não! E eu cortei laços com o Kaido! Então agora não estou do seu lado! Na moral, então você realmente vai querer ouvir isso! Huga! Não fique no meu caminho! Espere, Yamato! Eu também abandonei o Kaido! Sério? Foi mal, Drake! Tenho que ir, então... Caralho! O number! É o 2, né? Onigashin e a capital das flores estão em perigo! Fuga! O quê? Fuga! O que diabos está fazendo? Droga! Eu não posso perder essa chance de pegar Yamato! Fuga! 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 Sigam-me vocês dois! Ibi! Zagi! Não vai fugir, Apu! Cara, é lembrando que a gente salientou no vídeo de... No vídeo review, no vídeo de análise do 1030 Que esses três numbers se parecem muito com os samurais Que estavam na caverna com o Yamato Incluindo um deles, o Ushimaru O que seria estranho, né? Porque o Ushimaru é esse que está perseguindo o Yamato E é o número 2 O Ushimaru era para ser o número 1, né? Enfim Será que lembrou do Yamato, né? Caralho! Segundo andar Robin e Brook é a CIP-ZERO! Corra, barão cadáver! Proteja, Nico Robin! Esses inimigos são formidáveis! Pessoal! Segure-se, Robinson! Precisamos voar! Eu reconheço eles de dress rosa Por que estão aqui? Mesmo entre a elite da CIP-ZERO Os agentes mascarados estão em um nível superior O cara mandou o soro O cara mandou o soro Porque tem gente que subestima esses membros da CIP-ZERO Só porque não tem um pombo no ombro Não é só o Uruti que é forte Caralho, gente! E pô, eles bateram nos minks ali, hein? Mosquiteiros do Ino Arashi Velho! Velho! Quando tem vários quadrinhos cortados É o mesmo quadrinho Com muitos cortes É porque é uma transição de tempo Eu já sei que na próxima página Não vai ser aquele núcleo Caralho, bicho! Doido pra ver isso Sandy! Ai, meu Deus! Domo da Caveira Torre do Hemisfério Esquerdo Bordel! Como pôde? Ela é só uma jovem Você está com os rebeldes, não é? Sim, mas vocês entenderam errado Não fui eu Ah, não! Não, gente Caralho, vai! Não estou conseguindo ver esses painéis em sequência aqui Sandy bateu numa mulher E eles Se lembrando dos irmãos, bicho Daquela Sei lá Aquela Diarista Enfim Ah, não! Eu nunca poderia Eu não poderia ter Não se faça de idiota Você estava sozinho com ela Saia! Só queremos nos esconder em paz Isso não está certo Machucar uma dama é algo que eu nunca poderia fazer Você bateu nela até desmaiar? Seu sadismo é nojento Tudo sobre vocês vai contra o que eu acredito Caralho, ele está tão, tipo, perdido que ele não vê o cunha ali do lado Ei, você voltou Pra onde você correu? Não ouviu os alertas, boneco da Gemma? O bordão está fechado Aquela sensação estranha Passou a transformação? Não Aquela sensação estranha passou? Isso é o Sanji pensando, né? Aquela sensação estranha passou? A transformação parou? Eu me lembro de ficar perdido em pensamentos, então Ai, me desculpe Eu sou apenas uma gueixa da capital das flores Os homens do Kaido me trouxeram até aqui Mas não estou com eles Por favor, não me machuque Carai A próxima coisa que me lembro foi ver ela no chão, sangrando Gente, não deve ter sido ele Não foi ele Não foi ele isso Carai Ela tinha um olhar assustado em sua cara Ei, Herufi Que versão minha você prefere? Meu lado humano sempre é inútil contra inimigas mulheres Mas, como um guerreiro da ciência Eu poderia executar friamente qualquer um que você mandasse Mesmo um monstro como esse seria fácil de desmembrar Que tipo de pessoa o rei dos piratas precisa ao seu lado? Eu não tenho certeza se sei a resposta, mas Carai, não Eu não acredito que ele vai ficar Tomei minha decisão Ah, finalmente vai usar o traje da Gemma Minhas habilidades dormentes foram despertadas Por usar essa maldita coisa Mas isso não importa mais Quebrou, sanginho Sanginho Como eu te amo, véi Não irei perder mais nenhum pedaço de mim mesmo Eu nunca pertencerei a Gemma Ah, que desperdício Eu queria ver você se transformar Toma Adeus Gemma Adeus Banhos femininos Eu vou achar meu próprio jeito de terminar essa luta Fora do domo Zoro vs King O que? De onde veio esse Dendemushi? Eu coloquei no seu Haramaki como Caso você se perdesse e estivesse morrendo em algum canto O que você quer, cozinheiro estúpido? Tá me distraindo! Você breve, então escuta Iremos vencer os piratas das feras Claro que vamos Depois disso Se eu não for mais o mesmo Eu quero que você me mate O que? Eu não sei se entendi, mas tudo bem Se chegar a isso eu serei rápido Agora tenho algo pra esperar ansiosamente E isso significa que É melhor você não morrer antes disso, então Obrigado Gotcha Carai, véi Vocês veem que não faz mais sentido Em pleno 2021 Quase 2022 Tesoro vs Sanji Olha o respeito Que o Sanji tem pelo Zoro Por exemplo, pô E a gente sabe que o respeito é mútuo Ele quer vencer o Queen Mas quer que o Zoro mate ele Se ele se transformar numa máquina de matar, pô E é o Zoro que ele confia O Roof não faria isso Nami, Chop, é ninguém E não é porque o Zoro não liga É porque o Zoro é o cara que resolve a parada O Sanji pode contar com o Zoro pra um caso extremo Carai, não, véi Não ponha mais lenha na fogueira Pois eu já estou fervendo Hell's Memories Um chute transbordando determinação Carai, véi Gente, mas ele destruiu o traje Ele vai Será que ele vai virar Lentamente Uma máquina de matar Olha o que o Oda inseriu Nesse capítulo Poderia ser só um momento Mas ele expandiu Essa situação do Sanji Que está muito preocupante A sobrancelha O que é que tem a sobrancelha? Virou? Cadê? Como assim virou? É, virou pro lado dos irmãos Bicho, eu estou vendo aquele painel Que ele está lembrando dos irmãos Aí tem ele no presente Com ela virada pro lado dos irmãos Sendo que é o Ah não Essa é a outra sobrancelha dele Pré-timeskip Bom, pós-timeskip A sobrancelha dele Tem a curvinha Aqui perto do meio da testa E agora Depois dos acontecimentos recentes O espiralzinho está aqui Perto da extremidade Que nem os irmãos E hoje Niji E Tiji Cara Ai, gente Putz Velho Cara, eu estou achando Que quando o Zoro Quebrar a máscara Do King Vai ter sobrancelha enrolada Também E ele usou o poder da invisibilidade Sem o traje Ou será que foi pura velocidade Mas não, né O Queen fala De como se ele tivesse ficado invisível Porque não tem barulhinho tipo Soro Ó Tem o Mas não tem tracejado Pra indicar velocidade Ele sumiu Sem o traje Que essa é a especialidade do Sanji, né O Yonji É, sei lá Ele é um É uma máquina mesmo, né Com cabos O Niji Ele é Eletricidade O Itiji É fogo Fogo com Fogos de artifício, né Sei lá Minha gente E olha que legal Ele sempre usa esse golpe Vocês lembram que ele usa o Hell Memories Contra o Adatsumi Ele está no combo com o Jinbi E ele usa o Hell Memories Porque ele vai se lembrando Do Do tempo que ele ficou Na ilha dos Okama Né Então pra ele É a memória do inferno E agora Ele também está usando de novo Por conta das lembranças Que ele teve da família dele Que foi uma experiência traumatizante Carai Gente Pode ser a nével da Black Maria também Que criou alucinações Eu acho que essas Queixas ali Queixas ali Podem estar enganando O Sanji Tá Tô muito preocupado E pô Vou ler e reler Esse capítulo A partir do lançamento oficial Tá bom Domingo Domingo chega a nossa análise Pra gente discutir Tudo O que a gente tiver pra discutir Tá bom Com imagens Ilustrando É Vamos discutir Esse capítulo Pra quem está no YouTube Comenta muito Se lembra da live Hoje às 6 horas Na Twitch E até lá